Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui trazer novidades pra vocês da Andro Jeans, certo? Ela já é parceira aqui do canal e ela está com muitas novidades aí pra vocês. Ela está com essas lindas bermudas masculinas, tem ela em cores, né, como vocês estão vendo, e também tem ela no jeans. Fica o mesmo valor. Fica custando o valor de R$25,00 apenas, tanto as jeans quanto as de cores também. Todas elas são com lycra e veste a numeração do 36 até a numeração 44. E ela tem vários modelos aí, bem opcional pro cliente, várias tonalidades de jeans também, certo? Então tá valendo muito, muito a pena vocês entrarem em contato, fazer já o seu pedido, né, que com certeza aqui com a Andro Jeans a sua entrega é garantida. Ela envia através de excursões e transportadores também, tá certo? Ela entrega a partir de 20 peças com taxas de excursões, tá ok? Também tem novidades que são essas bermudas, gente, com essas estampas. Muito lindas elas também. Fica o mesmo valor de apenas R$25,00, de R$36,00 ao R$44,00. Mas também ela trabalha com juvenil, certo? Bermuda juvenil, do 28 ao 36, fica no valor de apenas R$20,00. Ela trabalha também com a feminina, shorts femininas, tem o 100%, né? E também trabalha com lycra, jeans com lycra e o jeans 100%. Fica o mesmo valor de apenas R$25,00, do numeração do 36 até a numeração 44. Ela tem variedade também em modelos, bem opcional pro cliente. E trabalha também com saias. As saias femininas com lycra também, da numeração do 36 até a numeração 44. Fica de R$23,00. Ela tem variedade em modelos. E trabalha também com a calça jogger, calça jogger masculina. Jeans com lycra, vestindo do 36 ao 44. Elas vestem, gente, do 36 ao 44. Custa apenas R$35,00. Tem um jeans claro, jeans escuro. Entre em contato com a Andrius, ela já aguarda na sua ligação. É 81, 9, 96, 60, 98, 63. A organização é Carla, tá bom? Ela entrega nas excursões, a partir de 20 pés, e também nas transportadoras, com taxa de excursão. Tem vendas presenciais também aqui no Calçalão Miguel Arraes, setor azul, na Rua A, Ala 3, Bancos 11 e 12. Então, é isso aí, gente. Entre em contato, faça o seu pedido. Se está vindo aqui no Calçadão, vem aqui e também faça uma visita. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.